A Polícia Civil realizou a implantação da assistente virtual Chame a Frida, na cidade de Nanuki, uma ferramenta de proteção à mulher vítima de violência doméstica. O Fantoni tem detalhes e olha que o Miguel estava falando aqui de um feminicídio há pouco, né? Então, esse aplicativo é uma inovação, né, Fantoni, para auxiliar as mulheres aí, né, Fantoni? Exatamente, né, Comédios? É uma forma fácil para que as mulheres vítimas de violência, violência doméstica, tanto física, psicológica, material, de toda a forma em que a mulher se sentir de forma violada, agredida, ela pode acionar a plataforma, funciona no celular, basta que você passe o QR Code, né, utiliza o QR Code, que é implantado diretamente no celular e, a partir daí, a mulher pode ter acesso diretamente com as autoridades. Mas o que é diferente? Porque antes você tinha que pegar o telefone, tinha que discar, tinha que passar informações. Muitas das vezes, a mulher não podia passar, fazer esse gesto e com o celular, discretamente, tal como eu estou falando, nesse momento, fala aqui como é que funciona o Chame Frida e, imediatamente, ela já está aqui a digitar, a pessoa está a digitar as informações. Uma central recebe a informação e avalia o que a vítima precisa. Se é um socorro imediato, aciona o 190, manda a própria equipe da Polícia Civil. Então, isso funciona. E, em Nanuc, o delegado que atende, o delegado que é responsável pela Unidade Especializada de Atendimento à Mulher, o Lucas Scaramuça, falou no lançamento do projeto sobre essa facilidade para que as mulheres de Nanuc e, evidentemente, as cidades circunvizinhas, Carlos Chagas, Serra dos Amorés, tenham a disposição de utilizar o aplicativo e se proteger. Então, o Nicomedes é a Polícia Civil que investe na forma mais moderna esse projeto que começou aqui na região leste e começa a se espalhar também pelo nordeste. Então, Nicomedes, em caso de algum tipo de violação, Chame Frida. É, para colocar ordem na casa, né? E cessar isso, né, Fantônio? Quantidade de coisa que a gente fala aqui de violência contra a mulher, né? Ocupa um bom espaço no noticiário, né? Isso tem que acabar. Obrigado, Fantônio!